Dá um cheque no visual aí de fronte, beleza? Só pra mostrar aí pros senhores. Água verde, transparente e é isso. É RJ, valeu RJ. Salve pra quem é do Rio aí. É nóis. Vamos fazer uma corrida de stand-up, até na boia agora. Aí ó, a volta aqui ó, esse prédio rosa aqui ó. Demorou? Vai, tá valendo. Tá valendo. Vou esperar tu chegar aqui do lado aqui ó. Ó a prancha hein, pra não bater aí. Pode ir já? Então quem chegar primeiro naquela boia lá na frente e voltar ganha. Então vai, vou começar a remar hein velho. Vou começar a remar hein mano. Osama na liderança. Até chegar lá vai morrer os dois. Vai, vamos remar então caralho. Boia lá, quem contornar a boia e voltar é o ganhador. Tá lá, tá querendo passar então. Corrida tá frenética velho. Corrida tá frenética velho. E aí. Minha camiseta tá querendo sair de rolê. Ó tá que esputado hein. Não sei não, mas tô achando que vou contornar primeiro Ih, o que aconteceu aí Tava aqui do lado Tá querendo vir por dentro então Ih, assume a liderança Ih, caralho Ha! Eita, foda! Eita, foda! Uh, ousamos na minha chegada Vai acabar, tiozão Acabou 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 Perdeu Então é isso aí, corrida de stand-up com o Renan Dá o salve aí Sem cair, tiozão Já deu o salve caindo Aí sim, esse é o salve do Renan Segundo lugar da corrida de duas pessoas Então é isso aí, se tu gostou desse vídeo Assiste aí, valeu, é nóis Tem que falar mó alto sem o microfone Eu dou um 360 aqui, ó O Dr. Oliveira visual, ó a boia lá que a gente contornou Estamos aqui, perdidos Ó a tartaruga ali, velho Tartaruga da Dolly Então valeu, depois a gente volta, é nóis Stand-up é vida Tchau, tchau.